Se liga então nos 7 movimentos pra você fazer na sua casa Como vocês sabem, na calistenia existem alguns exercícios e também existem os movimentos Como por exemplo a bandeira humana Mas também tem os movimentos que você aí pode fazer agora na sua própria casa E é justamente esses movimentos que eu vou passar pra vocês Mas olha, cada movimento tem um nível de dificuldade Você aí pode tentar executar esses movimentos Mas tome muito cuidado pra não tentar um movimento que é muito difícil pra o seu nível Caso você seja uma pessoa mais iniciante, tentem os mais fáceis Se você conseguir progredir nesse movimento, aí você vai tentando os outros movimentos mais difíceis Mas tome muito cuidado que alguns deles parecem ser fáceis, mas não são tão fáceis não Então vamos lá, seguindo a lista dos 7 movimentos E ó, antes de mais nada, já deixa o like aí pra gente Porque esses 7 movimentos, eu duvido que você conheça todos eles Com certeza algum deles vai ser novidade pra vocês Então, bora pros 7 movimentos O primeiro movimento é muito importante que você pegue um travesseiro Ele chama Frog Stand, na verdade, mas conhecido como Sapinho Colocou o travesseiro aqui na frente, você vai colocar suas mãos apoiadas de lado Não é de frente não, é de lado no chão E aí a gente vai começar na maneira mais fácil Que é com o cotovelo bem flexionado Começando então, você vai apoiar sua mão de lado no chão E ó, muito importante, na ponta do pé Não é pra começar com o quadril baixo, tá vendo? É muito mais difícil Sobe o quadril, fica na ponta do pé, tá vendo? Não é assim, muita gente faz esse erro aqui Aí fica muito mais difícil Não, sobe o quadril, bumbum pra cima Ponta de pé, flexiona o cotovelo E aí apoia devagarzinho Não é pra pular Aqui, caso R, coloquei na minha cabeça no travesseiro E aí eu posso voltar com segurança Por isso é importante ter o travesseiro na sua frente De novo, ó Apoiei a ponta do pé Tirei o pé do chão E equilíbrio Passei Apoio E aí eu volto devagarzinho Como seria o ideal? Seria cada vez você estender mais o seu cotovelo E aí você vai tentar Travar o cotovelo E na ponta do pé E tirar o pé do chão Exatamente assim, ó Acabou Voltou Então sem flexionar o cotovelo de vocês É esse o objetivo final do sapinho Lembre-se de ir devagarzinho Pra você não se machucar E sempre utilizar o travesseiro como medida de segurança Nesse movimento aqui Vocês vão ver que eu vou estar utilizando essas paraletes Mas não é necessário Você pode adaptar ou utilizando o chão Ou utilizando duas cadeiras Também funciona, beleza? Basicamente você vai colocar os paraletes aqui Ou assegurar as cadeiras E aí você vai tentar progressivamente tirar o seu quadril do chão O mais importante no começo É você fazer com os joelhos flexionados Só isso aqui, ó Conseguiu tirar do chão? Beleza! Aí você pode proibir pro próximo nível Se você for fazer com a cadeira É mais fácil Porque os pés estão já no ar Então fica muito mais fácil De executar esse movimento Você vai apoiar a mão E como se fosse uma cadeira aqui, ó Tirar o corpo do chão Aí consegui legal Tomando tempo legal Aí você pode tentar progredir pra um joelho estendido Basicamente, ó Você estende o joelho E tira o pé do chão Voltou Sentou novamente E por último O final Seria ele fazer completo O L-sit mesmo Tem as paralelas aqui Segurou Empurrou Estende o joelho Nesse movimento Você vai trabalhar muito o seu abdômen O seu tríceps E também as suas pernas Porque você tem que deixar ela bem estendida E sustentar o peso com o seu quadríceps É um exercício muito legal Muito bonito de se fazer E aí você pode fazer em qualquer lugar Numa barra No chão As possibilidades são imensas Pra você segurar Você deve segurar em torno de 5 a 10 segundos No máximo Aí você pode subir o nível Ou seja Se você segura 5 a 10 segundos Com os joelhos seccionados Você pode começar a tentar com um joelho estendido E depois com os dois joelhos estendidos De 5 a 10 segundos É o tempo limite Os 10 segundos Pra você passar pro próximo Outro movimento Que é clássico É super legal E todo mundo conhece São as flexões explosivas É isso mesmo Quem não conhece As flexões explosivas Esse exercício é muito bom Pra você fazer em casa Porque é um movimento bem dinâmico Trabalha bastante aí A explosão de vocês E calma Que se você não consegue fazer flexão ainda Tem um tutorial aqui no card Em cima Que é exatamente Como você progredir Nas suas flexões Não deixe de ver esse vídeo Se você é iniciante Porque ele é importantíssimo Pra você aprender De forma correta A progredir na flexão Bom Basicamente as variações Aqui você pode fazer É claro Com os joelhos apoiados As palmas Ou até mesmo Com o joelho estendido Ou só atirando Nas mãos do chão Variações aqui São infinitas Tem muita opção de variação Que você pode fazer E é um ótimo exercício Pra acrescentar Durante os seus treinos Aí da sua casa Outro movimento Que você pode fazer São as dragon flags Pessoal Pra isso Basicamente você Deita no chão Arruma um local Pra você colocar As suas mãos E aí a gente vai começar Com a progressão Com o joelho Um joelho flexionado Você pode usar o cinto na porta Pode usar a perna do seu amigo Enfim Qualquer local que você consiga Segurar E que seja abaixo Segurei Vou tirar o quadril do chão Com o joelho estendido Voltou Descanso Troquei a perna Colocou o pé no chão Aí Dessa maneira Quando eu conseguir fazer Várias repetições Eu vou tentar Com os dois joelhos estendidos Fez Segurou Descansou Mais uma vez Subiu Descansou O mais importante aqui É você manter Somente o seu Trapézio Apoiado No chão Todo o resto do corpo Vai estar travado E não pode Arquear a postura Basicamente Essa é a dragon flag Esse próximo movimento Ele trabalha Muito A questão De flexibilidade Imobilidade Articular Muito legal Não é muito difícil Mas exige Muito alongamento Portanto Parece muito fácil Vá devagar Para você saber Até o teu limite Do seu corpo Basicamente Você vai apoiar Os seus pés no chão Deitou Você vai só tirar Primeiro No primeiro nível Só o quadril do chão Apoia a mão Vai tirar o bumbum E segurar Jogar lá em cima O máximo Que você conseguir E deixar O teu trapézio Apoiado Tirou o quadril do chão Segurou lá em cima Se está conseguindo fazer Aí você vai para a parte 2 Que seria Tirar o seu quadril E o trapézio Junto Então Apoia no chão Tirou o quadril Empurrou Apoiou a cabeça Empurrou Segura Respira Voltou Apoia a cabeça E deitou E deitou no chão Se puderam ver É um exercício Que trabalha Muito O alongamento De vocês Também É muito importante Para você Desenvolver Essa amplitude Dos ombros Ajuda em outros movimentos Então Faça esse exercício E tentem Até você conseguir Tirar Todo o corpo Do chão No próximo movimento É a tuck plant Você pode utilizar As paralelas Para justamente Facilitar um pouco O movimento Ou até mesmo Utilizar duas cadeiras Também Colocou Aqui Diferente Do exercício Do sapinho Que você coloca As pernas Por fora Dessa vez Você vai colocar Os joelhos Fechados No meio Do seu espaço Que você tem Colocou aqui Estendeu o cotovelo Aqui é muito importante Gente Muita gente faz A tuck Faz isso aqui Não adianta Estende o cotovelo Põe o joelho No peito E mantém A coluna Não pode ficar Arqueada Você tem que Tentar manter O abdômen Encaixado Ativar o corde De você Se você tiver Com dificuldades Em fazer Fique no sapinho O sapinho É um ótimo educativo Para você conseguir Fazer a tuck Planch Daqui para frente É muita opção De variação Você tem Full Planch Straddle Planch Full Press E vai ajudar Muito no próximo Movimento Que é A parada de mão Então Mantém Estende Segura Apoiou Voltou No chão E agora A gente vai Para o último Movimento Que é A famosa Parada de mão Então Se a gente Para esse movimento O ideal É que você comece Na parede Mas olha Se atenta A esse detalhe Se você for Fazer na parede Faça com as mãos Bem próximas Muita gente Começa Fazendo longe E aí Você fica arqueado Olha só Que legal Se você for Fazer na mão longe Olha o que acontece Você joga Olha como eu estou arqueado Está vendo É muito difícil Aí o que você faz Para você não É que é a postura Você aproxima da parede Ou faz com a barriga Apoiada na parede Que eu já vou mostrar Então Olha como fica mais perto Mãos próximas Mãos próximas Na parede Jogou Estendeu Olhou para o meio Do braço E equilíbrio Devagarzinho Voltou Bom Outra opção Que eu falei Para vocês É colocar A barriga na parede Outra opção É você fazer Com a barriga Na parede Então Você vai basicamente Apoiar os seus joelhos Caminhar lá para trás Olhar para a parede Basicamente Você não precisa vir até o final Mas se conseguir Muito bom Colocou o quadril Tirou devagar E equilíbrio Uma observação aqui Esse movimento É muito mais perigoso Porque é mais difícil De sair do movimento Não tem a parede Caso você vá cair Então Tomem muito cuidado Na hora de executar Esse movimento Pessoal Esse foi mais um vídeo Caricena Brasil Se você gostou do vídeo Cara Deixa aquele like Monstro aí pra gente Muito obrigado a todos Não pare de treinar não Dá pra fazer na sua casa Não precisa de nada Além do que você já tem No seu ambiente Na sua casa E se você não segue Nosso Instagram ainda Acompanhe o primeiro link Na descrição Nosso Instagram Pra você acompanhar Estamos dando diversas dicas legais Estamos fazendo várias lives E dando várias dicas legais Comente embaixo então Qual dos sete movimentos Você gostou mais Que eu quero saber Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Do Calistenia Brasil E até o próximo vídeo